Oi gente, me encontro aqui no Museu Inimar de Paula e hoje eu vou falar do ByDor, o lançamento da plataforma ByDor para gestão de condomínios. Você vai ver que tem mil soluções que estão a seu alcance. Eu conversei aqui com o Leonardo, aliás, a minha produção com o Leonardo e com o Rodrigo Mascareza. Gente que faz e acontece. Melhor do que falar é você conferir. Vai lá, Marcela. Vamos lá. A nossa proposta era passar um dia no museu. E a gente queria aqui ter um dia bastante inspirador e num segmento que nós estamos atuando agora, que é o segmento condominal. Então a gente acha que esse segmento ainda é muito carente e a troca de experiências é muito importante. Então nós tivemos o prazer hoje de receber grandes consultoras, grandes administradoras, conservadores de condomínio, vários síndicos profissionais, vários condomínios, alguns clientes, outros não. E o nosso objetivo é criar uma demanda, criar, apresentar novas tendências no segmento de condomínios, que a gente está vindo forte aí com a nossa solução ByDor. Então, olha, nós falamos um pouco sobre o que se fala muito no mercado, que é Customer Success, o sucesso do cliente aplicado neste segmento. Depois, experiências maravilhosas de quatro grandes condomínios em Belo Horizonte, com o relato do Four Seasons, do Olimpos, do Cenário e do Novo. Depois tivemos uma palestra muito interessante com o advogado Fábio Barleta e tivemos a oportunidade também de apresentar a nossa solução. A Baidor, se Deus quiser, hoje é um produto que está começando, está nascendo e que a nossa intenção, a gente acredita que vai ser uma revolução na vida dos condomínios, vai ser uma revolução na vida das pessoas, vai ajudar o condomínio, vai ajudar o condomínio, vai ajudar o morador, vai ajudar o funcionário do prédio, vai integrar o bairro, vai movimentar com informações seguras, dando segurança para quem utilizar, dando rapidez nos processos internos, que são muito complicados e normalmente não tem um dono muito específico. Ele funciona registrando todas as ocorrências que tem naquele condomínio, todos os moradores, os carros dos moradores, as pessoas que vão entregar pizza, roupa lavada, o Uber que vai chegar, tudo o Baidor ajuda nessa comunicação, fazendo com que o porteiro que fica ali muitas vezes sem conhecer todo mundo, consiga barrar alguém que possa dar algum problema. Então o Baidor é uma revolução na área da comunicação, segurança, para ajudar os condomínios, os bairros e as cidades. Essa é a definição do Baidor. Você se sente seguro ao chegar em sua casa? Sabe como anda a saúde financeira do seu condomínio? Tem uma linha direta com a portaria e com os gestores do seu condomínio? Se precisar de fazer uma reclamação, você sabe a quem recorrer? Foi justamente querendo resolver esses e outros problemas que criamos o Baidor. O Baidor é uma plataforma de gestão para condomínios que facilita a comunicação entre moradores, síndicos, administradoras e conservadoras. Com o Baidor, o morador fica bem informado e atende às suas demandas de forma rápida, tudo online através de um aplicativo. Já para os síndicos e administradoras, o Baidor reduz custos, agiliza na divulgação das informações e faz toda a gestão administrativa e financeira do condomínio. O Baidor conecta pessoas, aproxima vizinhos com a comunidade, gerando networking, novos negócios e soluções para o seu entorno. Temos uma oferta para construtoras entregarem um condomínio inteligente, de baixo custo e conectado. Saiba muito mais em baidor.com. Disponível para web, Android e iOS.